E pegar o colar para devolver para a urbana? Olha! Investiu! O que é isso? Perdeu o senso de noção? Perdi o senso de noção se eu estivesse usando uma faca! Ah, é? Vai encarar-se! Vai com o que quer! Você vai me desafiar! Olha aqui, se é para perder a categoria, eu vou soltar o caçadão todo em cima de você! E eu não vou puxar cabelo não, minha filha! Eu arrebento a cara! Eu quebro o osso, entendeu?